Oi gente, tudo bem? Bom, começa agora mais o programa Conecta, como você já sabe, com todas as informações do parlamento catarinense. Comigo está a minha colega, de C.L. Dalpiais. De tudo bem, é um prazer estar de volta. Bem-vinda de volta agora na apresentação também do programa Conecta. Nós lembramos que o programa Conecta é transmitido ao vivo pela TVA no sinal fechado em todo o estado de Santa Catarina, no sinal aberto aqui na região da Grande Florianópolis e também no município de Blumenau, no Vale do Itajaí. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição, trazendo o balanço das atividades realizadas no dia de ontem, né, Cláudia? E também o que teremos programados aqui no parlamento catarinense para esta manhã e tarde de quinta-feira. Bom, já sabe, né, e todos aí vocês também já sabem que o programa também é transmitido nas rádios UDESC aqui de Florianópolis, Joinville e também de Lages. Mas vamos trabalhar? Vamos falar um pouquinho o que aconteceu ontem? Vamos trazer a informação aí para os catarinenses. É isso aí. Bom, ontem nós tivemos uma reunião da bancada do Oeste, não foi aqui na Assembleia Legislativa, foi no Palácio da Agronômica, onde participaram os deputados que compõem essa bancada. Também tivemos secretários e o governador Carlos Moisés, né, gente? Isso mesmo, uma reunião bastante movimentada, Cláudia, como você falou, realizada ali no Palácio da Agronômica, aqui em Florianópolis. Dos 15 parlamentares que integram a bancada do Oeste, pelo menos 8 participaram dessa reunião. Além de secretários de Estado, representantes do agronegócio, do governador Carlos Moisés. E na pauta de discussão, o problema da estiagem enfrentado aí pelos produtores catarinenses, principalmente da região Oeste, Meio Oeste, Extremo Oeste do Estado. São produtores que enfrentam amargos prejuízos já, né, Cláudia? E esse problema é um problema constante. Nós temos, inclusive, imagens dessa reunião, que foi realizada no fim da tarde de ontem. Sim, é um problema recorrente, né, Gi? E a preocupação, e uma das propostas foi levar, né, essa questão do armazenamento de água que é tão importante, né, e o prejuízo, né, os prejuízos são enormes para os agricultores, para os produtores. Então, mais do que nunca, essa não é a primeira reunião da bancada do Oeste este ano, né? E eles estão em busca aí, né, de ações. E daqui a 15 dias vai ter uma nova reunião com outras propostas e, quem sabe, aí, né, buscando alguma solução efetiva para acabar com esse grande problema, principalmente no Oeste e Meio Oeste. É isso mesmo, Cláudia. Inclusive, os deputados, nessa reunião, eles apresentaram várias sugestões ao Executivo, né, para que haja um planejamento, para que sejam executadas ações permanentes, já que a estiagem é um problema permanente, né, recorrente em Santa Catarina. Então, para que haja, além dessas ações emergenciais, ações planejadas, né, e o reaproveitamento da água para evitar essa escassez, esses prejuízos que já são sentidos e sofridos aí por muitos produtores catarinenses. E a bancada do Oeste, né, Gi, ela já era bem atuante, já é bem atuante já há muito tempo aqui na casa. E também lembrando, né, que a gente mudou de presidente, né, na última reunião. A coordenação da bancada. A coordenação, aliás, presidente da Assembleia Legislativa. A gente está voltando, vai se adaptando aí, né, e as normas aqui da casa. Então, o novo coordenador é o deputado Waldir Cobalchini, né, que também é bem atuante nessa área e buscando sempre, né, se preocupando com essa questão da estiagem, que vem realmente alarmando. A gente teve uma chuva agora há poucos dias, mas também é muito pouco, né, para resolver a situação. As chuvas, elas são mal distribuídas, né, Cláudia, então elas não chegam a gerar um impacto positivo, né, são chuvas isoladas, pontuais, então por isso que, de fato, não resolve o problema da estiagem. Eu só vou trazer uns dados, a gente tem, inclusive, a fala, né, de alguns dos deputados e do governador do Estado, mas o governo investiu em 2021 105 milhões de reais para atender 2.572 famílias e também foram construídas 789 cisternas com capacidade de 500 milhões de litros de água. Para 2022, o planejamento da Secretaria da Agricultura é de investimentos de 155 milhões de reais para atender cerca de 7.500 famílias por meio dos programas Reconstrói SC, SC Mais Solo, Investe Agro SC e o Mergencial. Só que o que acontece? Tem estudos que apontam que já há uma demanda de 206 milhões de reais para atender 4.400 propostas de adesão já apresentadas, então, produtores que já apresentaram aí seus projetos sobre as propostas, dependendo, então, da liberação desses recursos. Como a gente falou, Cláudia, nós conversamos ontem, o repórter Gutierrez Barón acompanhou toda essa reunião, né, e nós conversamos, então, com os deputados, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Moacir Sopels, que também é lá da região, né, Oeste, o governador Carlos Moisés e também o coordenador da bancada do Oeste, o deputado Valdir Cobalchini, do MDB. Vamos ver o que os três falaram. Como temos aí o programa da semente de milho, do calcário, de nós envolvermos num programa desse a iniciativa privada, as prefeituras municipais, né, de secretarias municipais de agricultura e o governo do Estado. Os mesmos recursos que são usados nesses fundos, como tem aí o programa de semente de milho, calcário e casa, que é uma parceria bem sucedida com as indústrias, com a iniciativa privada, que a gente possa caminhar nesse sentido também, para a gente ter recursos assegurados para fazer um programa, de fato, se consolidar, para a gente resolver de uma vez por todas o problema da falta de água. Foi discutido aqui também de nós avançarmos em investimentos de longo prazo, para que a gente possa mudar a cultura de produção no campo, de forma que a gente tenha condição de irrigar a nossa produção, fazer com que o nosso produtor não fique à mercê do tempo, ou seja, necessariamente dependendo das condições de chuva para o plantio. Essa é uma ideia que foi plantada aqui agora, obviamente que nós já temos essa sensibilidade há algum tempo, mas, irmanados com o Parlamento e também para deliberarmos nos próximos 15 dias fontes de financiamento que possam viabilizar essa mudança de cultura, nós temos certeza que vamos chegar a um bom termo para atender o agronegócio de Santa Catarina. Nós precisamos avançar e, por isso, marcamos um novo encontro em 15 dias. Neste período, a Assembleia também vai estudar alternativas legislativas, eventualmente até mesmo em relação ao orçamento, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, e, da mesma forma, o Poder Executivo, nesses 15 dias também, estudará alternativas de forma que, estruturada, planejada, médio e longo prazo, nós possamos, se não, erradicar o problema da estiagem, porque ele sempre vai haver, mas nós temos condições de nos preparar para o enfrentamento. Lembrando, então, de que daqui a 15 dias uma nova reunião vai ser realizada com o governador, com os secretários, com os representantes de entidades do agronegócio, para, quem sabe, trazer mais propostas e, quem sabe, uma solução é um pouco difícil na situação que está, mas propostas para melhorar essa situação da estiagem aqui em Santa Catarina, que é tão preocupante. É isso mesmo. A bancada do Oeste vai continuar atenta a essa questão, a esse problema, já vem tratando desde o início do ano e, lógico, nós também estaremos aí de plantão trazendo a cobertura, todos os detalhes dessas ações, desses projetos que devem ser desenvolvidos aí no decorrer do ano. Mudando de assunto, hoje temos atividades na casa, né, Cláudia, além da sessão ordinária, a previsão de realização de uma comissão permanente aqui da Assembleia Legislativa que trata dos direitos da pessoa com deficiência. Bastante atuante na casa, né, de essa comissão que trata principalmente, bom, todas as questões, né, autismo, síndrome de Down, todas essas questões que são tão importantes, principalmente estão tão em evidência hoje em Santa Catarina, e no Brasil e no mundo, né, então sempre muito atuante. Hoje nós temos aí uma reunião e vamos ver, né, quais são as definições, que propostas vão apresentar, a coordenação é do deputado Vicente Caro Preso, né, e vamos aí acompanhar também, estarei lá cobrindo essa pauta. Isso, essa comissão, ela está programada, então, para iniciar às 10h30, com transmissão pela TV da Assembleia Legislativa, e da pauta da comissão, a previsão, então, de votação de um requerimento, requerimento esse proposto pelo deputado doutor Vicente Caro Preso, ele que é o presidente da comissão, como a Cláudia falou, e esse requerimento atende, então, a um pedido, a uma solicitação da Federação Catarinense dos Municípios, para que haja, no âmbito da comissão, a realização de uma audiência pública que deve discutir as alterações no benefício de prestação continuada e regulamentação do auxílio inclusão, ainda sem data e horário definidos. Então, essa é a pauta, né, prevista para a comissão, que inicia logo mais, às 10h30 da manhã, e lógico, assim que aprovada, a gente também traz essa informação para todos os catarinenses aí nos nossos canais. Lembrando que temos sessão hoje também, né? Sessão ordinária, a partir das 9h, com a deliberação de alguns projetos, também com a manifestação dos deputados em tribuna, né, como já acontece rotineiramente em todas as sessões. E todos os nossos canais estão atentos aí de plantão, inclusive as redes sociais da Assembleia Legislativa, sempre trazendo os destaques, o que está mais repercutindo, os assuntos que mais bombam nas nossas redes. Também temos um quadro Deputado na Rede, que é quando, é um espaço para a gente divulgar o que é que os deputados estão repercutindo aí com relação às suas ações, com relação aos seus projetos. E para isso, a gente recebe o nosso colega, então, Tiago Dalluz, que vai trazer os destaques desta semana. Tiago, eu estou bem feliz, viu, de participar aqui com o dia, e você está participando com a gente. Seja bem-vindo, ou eu, ou você, né, já que a gente nunca interagiu, mas fico bem feliz de estar aqui contigo. Tá certo, obrigado, Cláudia. Olá a vocês. Olá a você que está conectado com a gente. Então, hoje, o deputado na rede é com o deputado Neudi Sareta, do PT. É o deputado sempre atento. Ele encaminhou um pedido ao Estado para a entrega de materiais seja normalizada imediatamente sobre... Esse pedido foi sobre o SAD, né, ele recebeu relatos da falta de insumos, né, desse serviço, né, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, que é caracterizado por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde prestados em domicílio, né, garantindo, então, a continuidade desses cuidados. Então, você pode acompanhar lá no Instagram do deputado, que é o arroba, Neudi, underline, Sareta. Já o destaque das redes, nós trazemos os 90 anos do voto feminino, né, que há 90 anos as mulheres garantiram esse direito, o direito de voto aqui no Brasil, é um importante marco, né, na luta das mulheres por igualdade de direitos. Você pode chegar lá no nosso Instagram, que é o arroba, assembleia SC, e arrastar para o lado lá, nessa arte que nós fizemos lá, e tem alguns dados bem importantes sobre os 90 anos do voto feminino. E por hoje era isso. Eu volto com vocês, Neudi. Tá certo. Obrigada aí pelas informações, Tiago. Obrigada, Tiago. Bom, daqui a pouquinho começa a sessão, a gente já vê que tem deputados ali, né, deputado Kennedy, deputado Maurício Scudillac, mas a gente vai com informações. Inclusive da sessão de ontem, né, Cláudia? A gente traz o destaque dos pronunciamentos aí dos deputados, muitos deles relacionados aí à questão da guerra, né, da invasão da Rússia contra a Ucrânia, os deputados se solidarizando às vítimas, aos familiares das vítimas, e também demonstrando indignação com esse momento tão triste que a gente está vivendo no cenário mundial, né? É, infelizmente. E ontem, né, nós tivemos uma assembleia da ONU que aprovou uma resolução contra a invasão da Rússia à Ucrânia, né? Foram 141 votos a favor, o Brasil votou a favor, 5 contra e 35 abstenções. Vamos dar uma olhadinha no depoimento aí dos deputados sobre essa questão da guerra? Não é admissível que num ano de 2022 ainda tenha alguém que ache que as coisas se resolvem pela força. Tem que ser pelo diálogo, tem que ser pela conversa. E, infelizmente, aquela invasão aconteceu, felizmente o mundo está mobilizado e espero, sim, que as sanções econômicas que já estão trazendo grande prejuízo para a Rússia, que venha a sensibilizar, como muitos lá já estão se manifestando, para que o presidente Vladimir Putin desista desse intento de tomar a Ucrânia na base da força. Quero deixar aqui minha manifestação, primeiro, de repúdio àqueles que no Brasil, infelizmente, tentam fazer o que vulgarmente é conhecido como passar pano. Passam pano para ditador. Eu não sei por que no Brasil nós temos tantas pessoas que não resistem a um ditador, a um autoritário, a um criminoso que usa da força para colocar os seus objetivos acima do mundo. Não sei por que temos tantos no Brasil, mas, infelizmente, existem. Então, meu repúdio a esses. Esses são traidores dos inocentes. Quando a gente vê a arbitrariedade de um ditador que está há mais de 20 anos no poder, agredindo uma nação praticamente indefesa, porque, quando pertencia à União Soviética, ela foi proibida de criar os seus sistemas de defesa. E nós estamos vendo crimes contra a humanidade. E que se reflete em todos nós aqui, se reflete no mundo. A gasolina vai ficar mais cara ainda. O cidadão brasileiro vai pagar mais caro a gasolina, vai pagar mais caro o trigo, vai pagar mais caro tudo por conta de uma guerra estúpida. Vocês acompanharam, então, os pronunciamentos dos deputados na sessão de ontem relacionado à guerra na Ucrânia. Lembrando que já há uma movimentação aqui no plenário da Assembleia para a sessão que inicia em seguidinha, sessão ordinária, com transmissão ao vivo pela TVA. E a gente agradece a sua companhia, Cláudia. Obrigada pela companhia nesta edição. E a todos que nos acompanharam também nesta edição. Nosso muito obrigado e até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente.